Bom, queridos, vamos começar, então, o nosso encontro de hoje, o nosso quarto encontro das orientações. É fundamental, então, fazer esses encontros, são todas as quintas-feiras, João, às 18 horas, e sempre vou encaminhar com certa antecedência os encontros. E sempre gosto e quero que vocês encaminhem os e-mails, com antecedência também dos trabalhos, os ornamentos dos trabalhos, e que também se apresentem ao longo desses encontros marcados às quintas-feiras, já que o agendamento já é prévio. Vamos lá, então, só, já que o João agora fará parte dessa família, eu gostaria, então, que o João, o Rodrigo e o Nicolas também apresentassem novamente o trabalho, e depois já encaminhasse, falasse como foi o mandamento da semana, em relação ao trabalho. Tá, pessoal? Vamos fazer dessa forma. Vou começar pelo João, já que ele acabou de chegar no grupo. Vamos lá. Beleza. O que é o meu trabalho e o que eu estou fazendo? Eu estou estudando, acho que eu já tenho um título bom, então vou falar ele, é Copa do Mundo, Soft Power e Direitos Humanos. Aí eu vou trabalhar as violações e direitos humanos na preparação da Copa do Catar, então, todo o processo, né, então, começa com os grandes eventos esportivos se tornando um palco de marketing e também chamando atenção para que países busquem ter esses eventos, e como que na preparação desses eventos, eles acabam violando os direitos humanos, né, então a gente tem um caso bem forte na Copa do Catar, mas também em outros eventos a gente tem também histórico. aí eu estou fazendo primeiro um, já fiz, na verdade, um capítulo escrevendo ali a respeito dos grandes eventos esportivos, o uso deles ali no Soft Power dos países. Estou escrevendo agora sobre direitos humanos, a evolução, organização internacional do trabalho, e também sobre as principais declarações, e depois fazer um estudo de caso sobre a Copa do Catar, e aí juntar tudo. Aí essa semana eu estou, eu descobri ali que eu tenho um pouco mais de facilidade lendo e escrevendo, então eu estou nesse ritmo, eu deixo em outro documento ali todas as referências, e assim, o documento ele não sai perfeitinho ali, mas depois eu sempre tiro um dia para ajustar. Perfeito, João. Já vou passar, então, a palavra para o Nicolas, depois o Rodrigo, Leonardo e Pierre ficam para o fim, então. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui no Leonardo, para respeitar aqui, claro. Tá bom, então, querido. Tá bom, então, querido. Eu vou seguir aqui a ordem, então vamos assim, Nicolas, Rodrigo, Leonardo e o Pierre para seguir. Depois eu quero ter uma fala com vocês bem séria, porque eu quero que vocês terminem o trabalho. Eu quero um, eu vou fazer uma palavra meio coach, zoando aqui com o Pablo Marçal, né, mas eu quero que vocês terminem o trabalho. A meta é vocês terminem o trabalho, então vai ser nesse sentido. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Nicolas. Nicolas, apresente o João, não sei se vocês conhecem, os colegas, alguns você já tinha apresentado, fale um pouco do seu trabalho, e assim sucessivamente, depois a gente passa para essa segunda rodada de como foi o andamento. Tá? Vai lá, Nicolas. Boa tarde, pessoal. O meu trabalho, ele, eu pus o título de Rússia e a Modernidade Estudamental, Interpretação da Quarta Teoria Política do Dugin, né, e ela é basicamente essa tentativa de uma interpretação do pensamento político do Alexander Dugin, que ele é um pensador russo, uma chave da interpretação dupla, né, primeiro enquanto uma ideologia russa, então inserida nos contextos, nos dilemas desse espírito russo, essa interpretação russa, por exemplo, da modernidade, que é um recorte, né, do meu trabalho, e uma ideologia também contemporânea, então inserida nessa questão de uma crise da ordem moderna e liberal que a gente está passando hoje. Então, sucintamente, esse é o meu trabalho, né, uma interpretação a partir de dois vieses e no recorte justamente da crítica ao liberalismo que o Dugin vai fazer e do Ocidente. Esse é o recorte do trabalho, né. Era isso pelo momento, professor? Maravilha, Nicolas, isso aí, bela apresentação. Vai lá, Rodrigo, presente aí para os colegas, e aí, a semana seguinte, a gente já parte do pressuposto que todos já conhecem o trabalho de todo mundo e vamos conversando já, adiantando o trabalho, né, o que está sendo feito. Eu acho que esse momento é importante, pessoal, é decisivo, é por isso que eu quero que vocês participem sempre. Eu peço desculpas na semana passada de não ter participado, de não ter evitado o nosso encontro, mas é importante que a gente participe sempre, converse sempre sobre o trabalho. É um aprendizado para todos nós. Vai lá, Rodrigo. Meu trabalho, então, é sobre estados falidos. Eu estou fazendo uma comparação nos últimos 10 e 15 anos ali de como mudou algumas variáveis nos estados. Eu tinha dúvidas sobre quais estados eu escolhi nas últimas semanas para avaliar no meu segundo capítulo eles específicos. Agora eu já tenho mais ou menos uma ideia. Eu estou pensando em pegar ali Haiti, Venezuela, Somália, e na última reunião o professor tinha me indicado achar um da Europa. Eu procurei daí, professor, né, dei uma olhada na literatura, e não tem um país considerado estado falido na Europa agora. A Grécia foi considerada por um tempo, ali quando teve aquela crise, mas teve bastante levantamento de fundos e de apoio da própria União Europeia, né, e de países ali que apoiaram. Então, eu posso usar também a Grécia como um caso de sucesso, de apoio de outros estados. Então, eu poderia realmente usar, justamente para ela não ser um estado falido, por que ela não é? Sendo que ela deveria ser por causa da organização política e econômica dela no momento. E é isso que eu vou fazer no meu trabalho. Eu tenho, agora, no meu primeiro capítulo, eu dei mais ou menos um resumo do que são estados falidos, de como eles estão mudando, como eles continuam os mesmos, mesmo termo sendo cunhado e eles buscando apoio. E no segundo, agora, eu quero dar nome, né, a quem usa mais o termo, quais são os estados que sofrem por essa caracterização e qual seria o caminho, né, diferente do que está sendo tentado agora para que a gente conseguisse mudar alguma coisa. Maravilha, Rodrigo. Achei uma belíssima ideia de acrescentar a Grécia e dizer as razões por que ela saiu desse conceito, dessa categoria. Interessante. Tem que acrescentar, sim. Tem que acrescentar, sim, e mostrar o porquê que aconteceu dela ter saído dessa categoria. Eu acho que é importantíssimo o seu trabalho. eu acho que é valioso nesse sentido. É legal mesmo, professor. Até, desculpa se eu não sei se posso entender, mas é que é legal porque mostra que a Grécia, ela pode ter saído, mas é que ela estava numa posição de privilégio ali, né, dentro do sistema internacional. Acho que isso levanta outros pontos que ele pode trabalhar e fica bem legal a situação mesmo. Perfeito, João. Maravilha. Rodrigo, é, a ideia do João também é muito legal, né, você mostra como que saiu e outros países podem sair, que aí já concatena com a próxima fala, né, não sei se o Leonardo está por aí, ele entrou em audiência. Acho que ele deve ter entrado em audiência. Aí a gente já passa para o Pierre, porque já concatena com o trabalho do Pierre, que trabalha com essa questão do Haiti, e do Haiti que tem essa questão de ser, infelizmente, um país, um estado falido, né. Então, vai lá, Franci. Pierre, Franci, como eu gosto de chamar, das duas formas, fica à vontade. A gente não pode participar, tá? Boa tarde. Boa tarde a todos. Digamos, sou Franci. Meu trabalho é sobre a democracia haitiana. Eu abordo algumas, digamos, eu fiz algumas abordagens em relação às intervenções militares, estrangeiras. Eu, digamos, partir da ideia que a democracia como 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 teoria, como conceito. Digamos, eu tentei discutir a democracia de maneira geral, como ele introduzi no mundo até chegar no Haiti. Eu relatei algumas perspectivas também do como não funcionou. elenquei os fracassos, os fatores-chave do fracasso no Haiti. Eu citei algumas, digamos, alguns autores brasileiros e alguns autores haitianos. Eu apontei algumas, digamos, relato, né? Eu fiz algum apontamento sobre o regime político do Haiti, porque para contextualizar, eu digamos, eu achei ou descobri, digamos assim, que desde o início da democracia no Haiti, o Haiti acabou sofrendo de instabilidade por causa que falta de compromisso, falta de, digamos, a pluralidade política que serve como a raiz ou como pilar do mundo democrático, daí a Haiti passou ao lado em vez de fortalecer, então a democracia acabou de ser flaca. de ser fraca. É por isso que eu analisei a questão de intervenções militares, como menustar em 2004, eu sublinhei o porquê aconteceu isso, é que o Estado vem fracassar a algum ponto que não consegue resolver o problema nacional e para projetar a política externa, isso atrapalha muito e a Haiti acabou de ser um país digamos fraco. Eu acho que o nosso colega que está abordando esse conceito vai achar que de ponto que um país de ser democrático precisa digamos considerar como um país forte porque no sentido democrático é que tem as instituições que devem fortalecer o que devem digamos as instituições que devem colaborar para ter uma democracia forte. É por isso que no caso do Haiti digamos o caso do Haiti não respeita essa elenca como se fala isso o Haiti também não estabelecer essas instituições democráticas que darem possibilidade de ser uma democracia de verdade entendeu? Acho que é nessa perspectiva que eu abordei a democracia haitiana. Perfeito Franci eu acho que esse aspecto que você tem que analisar essa sua fala é muito interessante até o Rodrigo também seus dois trabalhos eles têm ligação têm conexão identificar as instituições democráticas como que elas estão como elas funcionam se elas estão funcionando bem ou não estão funcionando bem vocês viram agora o questionamento em relação à política brasileira nesse discutível por alguns lados por outro não que houve uma tentativa de golpe as instituições democráticas brasileiras funcionaram ou não funcionaram esse é o apontamento você tem que demonstrar quais são as instituições identificá-las fazer esse diagnóstico e apontar se as instituições a partir do momento que não estão funcionando se elas estão em crise se elas estão em na UTI vamos dizer assim uma linguagem médica e apontar por que elas não funcionaram é esse o aspecto que é importante Rodrigo e Franci apontar em relação a esses países que vocês vão identificar Rodrigo no caso e o Franci em relação a ETI que é um estudo de caso já aplicado em uma determinada circunstância em um determinado contexto embora você vai trabalhar num contexto muito amplo que é o Haiti por longa data por que a democracia não funciona no Haiti essa é a sua discussão que paira no seu trabalho vocês estão me ouvindo bem aqui? parece que teve uma fala de conexão foi essa imagem maravilha Franci vou passar aqui para o Luiz Felipe obrigado Luiz Felipe de voltar aqui para o nosso grupo para a nossa conversa fica à vontade apresenta o seu trabalho por gentileza para os colegas por favor Boa tarde então a minha ideia no geral é pensar na questão de migração de Portugal para Luxemburgo e eu pensava num enfoque mais de desenvolvimento na questão de impacto social cultural na transformação dessas relações de migração entre a europeia nesses dois países e assim está num processo meio inicial ainda eu até queria ver com o professor ainda depois sobre uma questão mais da delimitação de modelo teórico para aplicar eu estava lendo uns trabalhos do The Haas do Heinz Haas que esse professor conhece e o modelo que ele usa para que ele montou para explicar a relação de desenvolvimento e migração me parece bem interessante parece encaixar bastante no caso da migração luxemburguesa porque ele ele divide em quatro tempos e esses quatro tempos que ele divide parece encaixar perfeito porque a migração de luxemburguesa começa na década de 60 em grande escala e vai e tem um corte muito específico até 86 quando ela entra para a CE quando Portugal entra para a CE então tem uma relação de país o Portugal sendo visto como o país de terceiro mundo nessa primeira etapa e depois de 86 quando o país o Portugal passa a ser visto dentro de uma integração europeia da União Europeia em geral tem uma perspectiva completamente diferente dessa dessa relação de migração entre os países e até um é um ponto assim que eu não sei muito que rumo tomar nessa nessa questão na principalmente na delimitação de de temporal assim da pesquisa porque eu fico tipo são dois momentos completamente distintos mas que tem um ponto muito tem uma relação muito importante entre eles também né Perfeito Obrigado novamente agradeço voltar aqui aos nossos encontros acho que é interessante você fazer a delimitação do tema assim do período histórico que você vai tratar dessa migração portuguesa para Luxemburgo né até não tive oportunidade de falar e falar aqui para todos né que lá na minha graduação em relações internacionais lá no ano de 1998 há muito tempo atrás eu tive eu participei de um projeto de pesquisa de iniciação científica claro aqui vocês tem um outro modelo lá na PUC como é uma instituição particular lá no estado de São Paulo no estado de São Paulo eles fazem processo de seleção aqui também acontece evidentemente e eu acabei participando do processo de seleção foi aprovado e era interessante que era sobre brasileiros que iam para Portugal e Espanha e foi uma coisa tão curiosa porque vocês sabem a migração brasileira para Portugal e Espanha é muito grande até hoje lá em 98 era muito grande até hoje é muito grande até vocês devem já saber relatos em relação a xenofobia que acontece tanto os espanhóis em relação aos brasileiros portugueses também em relação aos brasileiros e foi uma coisa muito curiosa Luiz porque eu fiz entrevistas seria até interessante não sei se você tem fôlego para essa condição mas é uma questão também bastante interessante se você tivesse que contar e naquela oportunidade nós fizemos esse trabalho então você pode cara é um trabalho interessante você pode desenvolver tanto trabalho quantitativo e qualitativo a quantidade de pessoas portuguesas que foram para Luxemburgo é importante que você defina também um período histórico eu te sugiro definir um período histórico menor e eu sugiro a todos vocês a todos vocês independente do trabalho qual seja peguem um período menor peguem um período menor a ideia é claro todos vocês querem defender o trabalho concluir receber o canudo receber lá o capelo falando confira o grau de bacharel em relações internacionais esse é o objetivo de vocês mas é claro quem tem uma ambição maior pode também no futuro no mestrado doutorado ou apresentar esse trabalho em algum lugar ou desenvolver um artigo mas é interessante também observar essa questão temporal do período do período que você quer abordar eu acho interessante Luiz que você pegue um período menor que você pegue um período como eu tinha te sugerido no e-mail até lhe peço desculpa eu tinha lhe encaminhado talvez eu tenha até encaminhado mesmo não sei o que aconteceu teve um um problema técnico nesse sentido mas talvez você pegar o período da ditadura eu acho que o período da ditadura é interessante a saída dos portugueses no período da ditadura e aí eu acho que também é uma marca legal e também uma outra sugestão você trabalhar o seu trabalho tem muito potencial para trabalhar nesse sentido o qualitativo e o quantitativo em quadros tabelas gráficos eu acho que tem potencial em relação a fazer isso depende também do seu fôlego se você quiser fazer isso legal se não tudo bem fica no trabalho qualitativo mostra ali a saída faz uma análise em relação a isso faz a questão teórica em relação a questão da migração porque pessoal vamos lembrar vou reforçar essa ideia que é importante a ideia é fazer três capítulos um capítulo mais histórico um capítulo mais teórico e um capítulo que você aborda o fenômeno desculpa vou ser repetitivo mas um fenômeno que você quer tratar então vou repetir um capítulo histórico um capítulo teórico e um fenômeno que você vai abordar basicamente são os três capítulos que você vai fazer a introdução os três capítulos e a concluir as considerações finais é basicamente isso que eu acho que tem que ser desenvolvido o trabalho tem que estruturar o trabalho a partir dessa estruturação tudo bem? vocês entenderam? então acho que é essa a ideia então o capítulo histórico você faz o histórico apresenta sobre o contexto histórico em relação a situação que você está tratando é por isso que eu falo você pegando um período menor é melhor porque se por exemplo você foi abordar 100, 200, 300 anos é muita coisa porque não é o caso de vocês todos os períodos que vocês estão abordando são períodos mais específicos contas históricas mais específicas você parte para o capítulo teórico o que é o capítulo teórico? as abordagens teóricas das relações internacionais vocês têm que analisar essa perspectiva vocês não podem ignorar essa perspectiva tudo bem? ou das relações internacionais ou da ciência política ou da sociologia na antropologia depende do tema que vocês vão abordar depois vocês passam para o fenômeno abordado que é o capítulo mais específico novamente eu repito é bom ter um equilíbrio entre os capítulos o que significa ter um equilíbrio? se são oitenta páginas o limite máximo da monografia de TCC aqui no nosso curso tem que equilibrar a introdução eu faço mais curtinha cinco a dez páginas dez páginas é muita coisa então faço de cinco a sete páginas tá bem vou tentar o primeiro, segundo e terceiro capítulo faço vinte páginas para cada um já são sessenta páginas depois as considerações finais cinco, seis páginas vocês conseguem equilibrar bem as oitenta páginas fazendo essa boa divisão claro vou brincar contigo, Nicolas Nicolas é mais prolixo eu tenho certeza que ele queria escrever trezentas páginas já no TCC não pode vamos nos equilibrar nos capítulos nessa proporção para que não aconteça por exemplo eu tive orientação no semestre passado com a Emily vocês conhecem ou já devem ter ouvido falar ela fez sessenta páginas no capítulo histórico sessenta páginas no capítulo histórico claro ela se debruçou sobre o capítulo histórico em relação à Noruega que ela ama a Noruega gosta de estudar sobre a Noruega e aí teve capítulos de vinte e quinze páginas o capítulo que era o fenômeno dela que ela queria abordar sobre a questão da Noruega abordar já há algum tempo uma tradição pacifista na sua política externa que era o fenômeno que ela queria tratar foram quinze páginas pessoal aí vocês imaginam a banca o que que falou a desproporcionalidade entre as partes então isso que eu acho que é importante vocês pensarem e fixarem em termos de conteúdo essa proporcionalidade entre os capítulos e uma outra ideia que eu acho importante aqui ressaltar novamente tentem trabalhar de dez a vinte referências de dez a vinte referências para cada capítulo então se tem o capítulo histórico dez a vinte referências capítulo teórico dez a vinte referências capítulo do fenômeno dez a vinte referências é claro talvez vocês tenham se interessado tanto pelo tema estudado tanto tanto pelo tema pesquisaram tanto sobre o tema vocês tenham mais no capítulo do fenômeno mais mais referências mas eu estou dizendo aqui em termos de média tudo bem em termos de média vocês têm que ter mais ou menos isso dez a vinte dez a vinte dez a vinte fica muito bom umas referências ali no final de dez páginas vinte páginas estou exagerando também né mas já está de bom tamanho pessoal já está de bom tamanho é um trabalho para tirar de nove a dez talvez dez e é isso que importa primeira coisa a mensagem que eu queria dizer para vocês serem aprovados quer dizer terminar o trabalho esse é o primeiro aspecto terminar o trabalho passar pela defesa que é outra etapa e depois é claro serem aprovados então fiquem tranquilos vamos fazer esse trabalho vamos fazer acontecer pessoal certo João certo Rodrigo certo Nicolas não sei se o Leonardo Leonardo deve estar ainda em audiência França Luiz tudo bem eu ia fazer aqui uma provocação para vocês que eu ia mostrar minha tese de doutoramento mas eu já vou encerrar o nosso compromisso hoje na semana que vem eu garanto para vocês eu quero ouvir da parte de vocês como foi o andamento dessa semana para a próxima semana depois eu mostro para vocês a minha tese de doutoramento mais ou menos um modelo para vocês terem uma ideia claro da minha tese de doutoramento em relação à introdução ah vamos lá vai vocês tem folha podem aguentar mais uns cinco minutos vamos lá mostrar aqui para vocês vamos lá então pessoal só um minutinho caramba aqui só um minutinho já está sendo projetado não apareceu né pessoal apareceu não né ainda não está ruim a conexão aqui estranho é não apareceu deixa eu de novo tirar e vamos voltar vamos lá de novo vamos lá agora foi né maravilha essa é a minha tese de doutoramento é interessante pessoal rapidamente falando foi um churrasco que eu tive um insight para a tese de doutoramento eu estava com amigos amigas tomando cerveja comendo churrasco e veio a ideia da minha tese de doutoramento e aí a partir dela eu escrevi a minha tese de doutoramento vocês vejam que não foi uma tese de doutoramento tão longa né até vocês vão me falar caramba cara tese de doutoramento é 300, 40, 500 páginas foi 167 páginas mas é uma tese direta objetiva e e de certa forma meus caros original eu quero mostrar para vocês aqui justamente essa parte talvez na semana que vem eu repita novamente isso aqui para chamar a atenção de vocês em relação à introdução eu sei que muitos de vocês já escreveram a introdução estou escrevendo mas eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso aqui então aqui sigam sempre o modelo né da e não esqueça também né pessoal faça suas dedicatórias faça suas homenagens presta homenagem em relação a as pessoas que te ajudaram aqui é o resumo na semana que vem eu trabalho em relação ao resumo eu quero chamar a atenção só de um aspecto para vocês eu vou lá vou adiantar aqui pessoal a introdução tá estou voltando aqui só um minutinho pessoal já estou chegando lá eu passei estou até desconhecendo minha tese de doutorado desculpa aí só um minuto pessoal está aqui na frente tá não estou achando aqui ai caramba pessoal só um minuto desculpa eu errei aqui só um minutinho pessoal 30 segundos que coisa tá é um aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês que vocês façam repitam isso aqui foi uma estratégia que eu utilizei e eu sempre sugiro para os orientandos que eles façam é por isso que é importante falar isso isso para vocês achei vamos lá desculpa pessoal ter tomado o tempo de vocês vocês estão percebendo aqui no final essa parte não sei se estão conseguindo ver eu estou falando do primeiro capítulo aqui nessa parte final aqui no último trecho vejam que eu cito as principais referências que eu vou utilizar vocês vão fazer a introdução então vocês vão contar um pouco a respeito do tema da justificativa do tema do método da metodologia na parte final da introdução vocês vão utilizar o que pessoal a estruturação dos capítulos eu sugeri três capítulos para vocês claro que vocês podem definir quantos capítulos vocês querem não tratar eu sugeri três capítulos e aí a minha sugestão é esse o ponto que eu queria tocar com vocês de vocês citarem quais as principais referências para cada capítulo eu vou mostrar aqui para vocês para vocês perceberem então aqui por exemplo eu cito algumas obras vocês devem estar olhando ali que estão em negrito estão percebendo em negrito que são as principais obras que eu vou tratar para cada capítulo que eu tratei para cada capítulo eu sugiro que vocês façam utilizem a mesma estratégia e não sejam econômicos se quiserem então ultrapassar o número de seis sete oito obras façam eu deixei isso claro para a banca e deixei isso claro para futuros leitores então para cada capítulo você faz um resumo de o que vai ser tratado em cada capítulo e no final você vai falar quais serão as principais obras que vocês vão discutir vocês utilizarão como biografia vamos dizer assim entre aspas básica para cada capítulo vocês entenderam o recado eu acho que é uma excelente estratégia tanto que eu admito para vocês que minha tese doutorado não foi perfeita eu escrevi ela em seis meses eu tinha que terminar porque eu tinha que vir para cá para Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul eu tinha sido aprovado no concurso e precisava ter o doutoramento então eu corri para a tese doutoramento fui aprovado evidentemente mas aconteceu esse 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 aspecto de correr com ela então eu sugiro para vocês que peguem então cinco a dez principais referências para cada capítulo vou mostrar aqui para vocês verem também no segundo capítulo né então é aqui é claro eu mostrei para vocês nesse capítulo em especial o primeiro capítulo mas é essa é uma sugestão que eu faço para vocês que vocês adotem essa estratégia coloque negrito coloque itálico mas destaquem as principais obras que vocês vão tratar em cada capítulo não se esqueçam na introdução então o tema justificativa do tema os objetivos geral ou gerais acho que é só um geral os específicos a metodologia o método que é o método de abordagem o método de procedimento e aí a estruturação dos capítulos com as principais referências eu sugiro que vocês façam isso é uma estratégia muito legal muito bacana até para deixar claro para a banca quais foram as principais obras que você utilizou para cada um dos capítulos tá bom pessoal algum comentário alguma observação não então tá bom pessoal obrigado pelo encontro valeu semana que vem a gente retorna na semana que vem então dispenso já as apresentações vocês já vão dizer o que vocês fizeram de inovação em relação ao trabalho tá bem e vão ir mandando e-mails dizendo o que houve de inovação em relação ao trabalho tá bom obrigado foi não querido eu vou lhe mandar então o meu trabalho eu só vou vou tirar um dia para organizar ele agora final de semana acho que tem algumas coisas que eu fugi um pouco da estrutura porque eu estava mais preocupado em só destravar a escrita sabe eu vou só dar uma organizada e lhe mando daí semana que vem a gente vai até para ter uma noção de onde eu estou daí a gente vai conversando perfeito o Rodrigo também mandou já mais ou menos uma estrutura o Luiz também mandou mais ou menos uma estrutura o PR tem que fazer mais alguns ajustes uns apontamentos Nicolas não esquece de mandar a atualização do link manda para mim o link para eu estar acompanhando o andamento do trabalho por favor isso que eu ia perguntar professor eu compartilhei já a pasta do drive onde está tanto o TCC agora quanto também o rascunho que eu botei eu não sei se eu ia perguntar se o senhor recebeu porque eu mandei para o Gmail daí eu não sei se o senhor usa o Gmail ou o Hotmail menos mas tudo bem eu vejo lá e já 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 lhe reporto que eu acusei o e-mail obrigado Nicolas eu também não fala aí Nicolas por favor eu ia dizer que eu no nosso último encontro eu falei que eu ia focar na questão da soberania acontece que eu acabei tendo mais acesso à literatura do Weigling e também é um artigo muito bom que ele sobre o rastreamento do conceito de civilização ocidental que é um onde eu vou acabar focando no capítulo isso aí me deu um insight de que como tem o niilismo russo e isso ajudou a formar essa concepção se e outro da Rússia e o Ocidente eu vou fazer mais um rastreamento nesse sentido que é também algo que o Dugin critica então já dá para fazer toda uma linha causal digamos assim desde Locke por exemplo a crítica do Weigling a Locke até a questão do niilismo Nietzsche o mal estar civilizacional do fim do século XIX e até do Guim daí já liga no tema que eu comentei das crises da ordem moderna e tudo mais Perfeito Nicolas é isso aí então tá bom pessoal uma boa tarde para vocês bom final de semana para vocês bom trabalho vamos lá vamos terminar desculpa usar esse palavrão agora ele está sendo gravado vamos terminar essa porra aí vamos fazer acontecer tá bom? beleza então pessoal um abraço até mais vamos conversando qualquer coisa me adicionem também no WhatsApp fiquem bem à vontade e a gente vai conversar grande abraço desculpa o teu e-mail qual é o que tu usa mais? é o hotmail jreferrasa arroba hotmail.com ah beleza perfeito o gmail claro é o mais aplicável né mas sei lá eu sempre usei aqui tá bom valeu obrigado então seja bem-vindo um grande abraço para vocês que o que eu tô é o que eu tô com o que eu tô o que eu tô tá bom